O Diamante Já não é segredo nenhum Que a gente é fora do comum Tudo pega fogo quando fica um a um Soco de maracujá Um chá pra gente relaxar Tudo fica doce com você na verdade Você insiste que eu sou um mentiroso Todo amor que eu te dou ainda é pouco É que eu sou direto e você acha que eu sou grosso Não tô acostumado com esse carinho todo Já faz tempo que eu não me envolvo assim Faz um tempo que ninguém cuida de mim Então por favor, respeita meu momento Meu processo é um pouquinho mais lento Seu beijo com gosto de maracujá Eu já sei onde isso vai dar Sua pele tão macia de caju Eu procurei por toda São Paulo Rodei toda a América do Sul Cruzei o oceano, não te achei em Istambul Todo esse tempo você tava em Ipanema Beleza serena, estudante de cinema Já não é segredo nenhum Que a gente é fora do comum Tudo pega fogo quando fica um